Mais uma partida entre Rony e Guilherme, direto do Bado Piauí Ao vivo Quadra 201 da Regra da Zema Rony e Guilherme 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 E aí eu deixei aqui, de vez eu deixei aqui, eu deixei lá no final. É o canal Flux do Recam, direto a 200 mil do Recam da Zema. Não, não sei, não sei. Rony Guilherme, Rony. Aqui no bar do Piauí. Que Piauí? Rony Guilherme, Rony Guilherme. E agora? Rony Guilherme, está ao vivo para o canal Flux do Recanto? Rony, campeão. Fala aqui para o canal Flux do Recanto. Dá um alô para o canal Flux do Recanto. Salve, salve. Recanto é eu. Vamos. 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 De novo! De novo!